A Lá da Freveia é um amigo com características barocas e já utilizou a corpulpando a carca em uma das suas obras. E é também as repervidas que marcaram fora do Brasil que são presentes nos textos de Ana Nuremba, que é a primeira convidada do programa Números de Onze e está começando agora. Tama a cidade, trabalha na cidade, trabalha na cidade, trabalha na cidade eia. que não expõe as narrativas. Portanto, o resto da tradução dos dois livros, está criado, até, melhorando coisas para se identificar, mas tem um grande formato. Então, antes de dar um lado, muito obrigado por aceitarem as convites, que são um presente aqui na Búblia Pé, que é o nosso primeiro livro. Falando, inclusive, comissando, analisando a nossa tradução dos dois, com um aspecto específico, que esta, no bom visualmente, com o dragório de Martins, como personagens dos romanos. Então, eu aprendi a amar a palavra, porque o trabalho do romancista é muito diferente do trabalho do poeta, e eu tenho essa experiência para aprender. O romancista trabalha com um volume imenso de palavras. O poeta trabalha com pouquíssimas palavras, então, a palavra tem um clave muito grande dentro daquele pequeno poema. Então, eu gosto de ver a minha experiência de, morar com o Brasil, e o Brasil, e o Brasil, o Brasil é um regime, levando até a mão de menina, e a cidade estava sendo construída. Então, eu tenho uma relação... eu ensino a ter muito voltado para a uma situação inteira da realidade brasileira. Então, eu aprendi isso. Então, eu estava vendo uma história, eu acho que essa história não é como mática, para uma declaração histórica, não. E ela flora como um acento plenóptico, como, elas me dão as palavras que eles me dão, as instruções que eles me dão, as dúvidas de escritórios, e os sentimentos que estão ali dentro daquela palavra, por exemplo, e retratam muito a minha narrativa. Então, eu acho que a minha relação com as portas, daí, através do... da casinha e do amor pela palavra. no caso, justamente, o resultado de uma referência de certa forma, já adiantando, o legal do que é adotado exatamente com a obrigação questionária de discussão histórica. No caso, esse tratamento de dificulta, de certa forma, entre o processo de recriação, já tem exemplo uma profana de cada facada anandês, de cada poeca, disponível até para uma prova testiva. Esse tratamento de dificulta entre o processo de recriação. bom, no começo, eu tenho um personagem pronto, maravilhoso, que todo mundo ama, é fantástico, ela ama, então, isso já dá um ponto de partida, de parágrafo que tudo tá, mas, à medida que você vai enfrentando o personagem, relacionando com ele, ele tem uma complexidade maior do que o personagem, que é, 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 apenas da sua imaginação e dos caracolimentos de material do mundo, né, então, é, implica uma relação ética, muito grande, né, com, com, com aquela pessoa, realmente, que ele, realmente, de equilíbrio, se eu tô interpretando, se eu tô sendo justa com ele, se eu tô sendo injusta com ele, se eu tô sendo injusta com ele, né, tem uma relação política, né, dessa recriação, e, então, eu acho que, mesmo, muito difícil, muito difícil, mas, também, mesmo, muito prazerosa, porque, é, você ajudar com uma figura que, que, não está muito viva, mas, está muito viva, através de uma obra, e você, desimplicar essa obra, e transformá-la em uma outra obra, então, é, é, é um processo maravilhoso, é um processo, eu não descobri isso, também, um pouco da minha geração, né, da, dessa coisa, do pós-modernismo, né, desse, desse, dessa comamão, assim, mágica, porque, e tudo que foi tanto isso, mesmo no tempo, do Regórdio Matos, ele, algumas coisas, aquileidas a ele, né, não se sabe exatamente como a gente faz com as coisas dele, mas, é uma coisa que ele, é, é, do Bóngara, ou de algum outro autor, e, e não havia essa questão da, da autoria, então, a, a obra literária, passava de autor, pra autor, sem essa, preocupação com o, que é uma questão, já é, do, sobre o racionagem, né, com o romantismo, com o eu, isso, ou o procedor, sabe, Então, já é um impacto adiante. Então, quando se chama consciência de que a literatura nasce da literatura, que tudo que nós estamos fazendo, nós não somos todos daquilo que nós estamos escrevendo. Quer dizer, porque é consciente, ele sabe. Eu vou contar que não é de fazer certo, é que as situações que são tão recorrentes que podem atracalhar no lugar comum. Incluído o ataque que foi recentemente no próprio governo, que era extremo, que é aquela maior situação da coisa de gastronomia. É ele e as suas circunstâncias. Nessa fase, o instrutor, ou não cadastro inteiro, tendo essas circunstâncias próprias, não encarar no personal, na posição de tempos tão diferenciados, isso cria uma expectativa muito grande, do ponto de vista dessa parte de gastronomia, que tem que ser feito, onde usar duas caras. Gravados em Martes, por exemplo, e as personagens lá, uma estatonagem principal, por exemplo, de Berlândio, que é no Brasil do século XVI, inclusive resgatamos com o português arcaico. E o que bateu na barriga? Na barriga, bateu na barriga e teve visto. São grandes dilemas, grandes dilemas. Agora, essa questão é isso mesmo. Não é quando você destacava o seu campo. E não lembra também na história do seu campo. Essa linguagem é uma prisioneira do campo. E ela atendeu no campo também. Claro, ela... Você pode escrever um romance, que faz uma postura de um bom do Ferdor. Ele fala sobre guerras cúnicas, essas questões, isso é bem antigo. Mas, então, a finalidade da atmosfera é a atmosfera da bad actions brasileira. Então, não é quando você destacava. E é mesmo esse trabalho. E a parte, é um trabalho que eu me interparei com esse... Com minha empatia. Não é porque eu não era, digamos, orientadora, era uma orientadora, eu gravava um concerto, que era um amigo meu que me respondeu, assim, muitas dúvidas, não é? E a minha, para dizer, escreve sobre seu campo. Escreve sobre seu tempo. E eu, na verdade, assim, dizia isso também. Mas, eu fazia estudios sobre o arte dos tempos. E eu não sei por que eu fazia estudios sobre outros tempos. Então, essa é uma coisa muito grande para mim, quando há cerca de anos depois de estar trabalhando, engolhada no Boba de Tô, no meu primeiro romance, lá entrou a fabricação do... Primeiro, que é o Memórias de André, o Memórias de Estenar. Lá, na seguida, veio Os Paranelas, que é o Memórias de Estenar. Os Paranelas de Estenar, que foram grandes... Os Paranelas de Equipmentes, assim, que foram de uma importante, muito grande, né? Depois do ano da tarde, do ano da época. E eu... Então, eu percebi que aquilo era uma coisa do tempo. Era uma espécie do tempo. Era uma espécie do tempo. A qual eu estava a pergunta aí, estava respondendo a isso. No caso do Boba de Meio, nós temos uma adaptação para o cinema. Que sucesso, inclusive. É um pergunto. O que você fez com os resultados da adaptação nesse sentido? Eu gostei muito da adaptação do... que era para os meus pés. É um diretor franco brasileiro. Ele era patronário pelo livro. Ele voltou muito da história. E ele teve uma... Ele teve realmente uma adaptação. Não é mais um livro. Porque o livro, ele é narrado na primeira pessoa. É a visão de uma mulher. Então, ele tenta uma visão alterática, masculina. Ele privilegou a... 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 Eu visto um livro que é um destaque, um livro que você tem uma campanha muito grande que ela informa as fascinações, que é o Tameric, que trata da imigração árabe do final do século XIX para o Brasil. Por que esse livro é importante para você? Eu não sei porque ele está importante. Eu quero ficar mais importante que eu gosto. Mas ele tem um livro também que você escreveu, porque é sobre a imigração árabe para o Brasil no final do século XIX. E ele está muito importante porque ele tem um elemento de uma grande libertação linguística. E é o meu primeiro livro, assim, totalmente pequeno mental, porque eu também narrava uma primeira pessoa, são pequenos, é uma ballarina, uma mulher que veio para o Brasil. E ela, como é uma ballarina, o livro é muito sensorial, muito musical. Então tem muitas tonalidades. Então tem um trabalho de uma grande libertação. Tanto que depois desse livro eu estava tão à bola de um abismo, de romper completamente um boato, assim, com a literatura, com a superação clássica literária, que eu senti nas cidades de um retorno. E depois veio o Dias e Dias, que é um livro bastante bem comportado, do ponto de vista da narrativa, da linguagem. Eu quero agradecer muito. Tem muitas perguntas que eu gostaria de fazer ainda a respeito desse baixo universo que você pesquisa e publica e possibilita, justamente, a matéria de análise em relação à própria história brasileira, a inteligência mais sensorial do Otávio poderia dizer algo aporte na continuidade de solidariedade de trabalho, que é droga. E, no próximo negócio, nós vamos conversar com o professor de Direito Penal da URSS, do Ribeirão e do professor de Direito Penal da URSS e do professor de Direito Penal da URSS. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O União Lourdes não sai de volta. Ele é profetor de Direito Penal da URSS e escreve sobre o universo jurídico por meio de artigos e mensais e também trabalha na ficção, já que tem, inclusive, um romance publicado que quase se transformou em doutor de cinema. Nós conversamos agora com o professor Vitor Gabriel Rodrigues. A criança mais nada agradeço a participação no nosso programa Luminores e a presença aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de começar perguntando a respeito da influência da literatura. Isso começou de que maneira? Foi paralelo à literatura do direito? De que maneira você escreveu? Como é que é isso, na verdade? Eu sempre li bastante, gostei muito de literatura, e eu gostaria bastante de literatura literatura. E aí, quando eu conheci a faculdade de Direito, eu até trabalhava como professor em um cursinho pré-retibular de redação, então, sempre me interessou essa literatura em si. As leituras, até sempre a literatura, porque a linha que vira, no meu caso, veio desde criança, desde os primeiros vídeos, aprendendo a ler e tal, já dava para perceber que eu gostava de estar dentro do livro, de tão épico, que era uma das características que deve ter um trabalho com direito. A literatura paralela ao direito, ela colabora muito ao longo da trabalho, também são as duas coisas, no seu caso, para a apresentação do texto de maneira diferente, e da própria expressão de alguma maneira diferenciada, por exemplo, de uma pessoa que esteja lendo por rodo. Um trabalho com direito tem que estar, tem que ir assim. E tem muitos professores, quando se busca de proteção de direito, é bem que a literatura, o problema é um livro que vem, na cabeça é um livro de um grande, um galinho, um livro que tem um caso jurídico por detrás, porque aí o aluno pode trabalhar com isso e tal. O tão difícil dessa pergunta, eu acho isso, é um grande equívoco. Eu acho que, fora várias exceções, os negros que se concentram muito numa estrutura jurídica, num ensílio, num grande julgamento e tal, são negros que perdem muito neles, expressividade. O principal é buscar o ritmo, o principal é buscar a sonoridade, o principal é buscar a expressividade. Quais são as palavras que ele utilizou, como é que ele se utilizou, que ele é um conto curto. Então, o professor de Direto, na minha opinião, se eu vou trabalhar com literatura, ele pode, para comentar, dar um livro que ele sinta, que o aluno dele goste de ler ou como é. Ainda que me consentiu, como é, como a descrição. A coisa que eu vejo, justamente, para fazer uma pergunta que é tradicional, e também nessa parte do nosso programa de Luminuras, que é quais as obras literárias, especificamente, que recomendaria para alunos, para profissionais de Direito, para pessoas que, justamente, têm padrão, especificamente com Direito, mas que têm interesse, especificamente literário. Claro, Léo, por exemplo, é um livro que me marcou, como eu digo, a gente fala, não dá para ler todos os livros do mundo, não dá para conhecer todos os idiomas. Adoraria falar ruso, para ler ruso, para poder ler o de todos os livros que meu pai me deu, enfim, contando toda uma história, até reproduzo em uma publicação e tal. Um livro que, eu não dava nada por ele, porque eu não via o filme, mas falava que eu tinha bem. Um livro que mostra como que os jovens viajentando a vida de uso de drogas e tal, como é aquela sociedade. É um livro que dá para criar muitas tradições línguas, eu acho que dá. Mas, pelo menos, no princípio, a estrutura dele. A estrutura é muito interessante, a forma como ele utiliza a linguagem é muito interessante. Eu cito, no meu corpo do Castellínio, um livro que me surpreendeu muito, também, do espanhol, que se chama Javier Cercas, que foi um livro que tem uma saudade de Salamina. E a última grande obra dele, é uma obra muito excepcional, que é uma anatomia de um instante, que já está produzida no Brasil. Eu, para a gente, um bastimento das narrativas brasileiras, as brasileiras, as brasileiras, também, têm um vocabulário que eu tenho. Então, é que é uma... É, é, é. Eu tenho que ter uma história. E, no futuro, eu tenho que ter uma história. Eu tenho que ter uma história com as palavras mais difíceis, tanto aqui em Brasil, quanto na nossa cidade, e também traduzidas ao longo de muitas aulas consideradas, e, como eu tenho que ter uma história com as pessoas, que, por exemplo, o mundo, eu tenho que ter uma história com as pessoas e, como eu tenho que ter uma história com as outras coisas, e, como eu tenho que ter uma história com as histórias, que, por exemplo, acompanhar mais, mais muitas empresas, como se assinar em Brasil, ou, de literatura, em Brasil, e, também, a construir, muito, todo o mundo, e quando eu, por exemplo, me lavar, eu tenho que ter um espaço, e os bens, E é um grande trajetivo. É um grande trajetivo que também não conhece mais uma traduçãoal, mas, é um grande trajetivo que tem muito pouco, no caso de uma literatura que é uma instituição no arroz. Então, por exemplo, para o próprio canal do direito, inclusive, quem está começando lá, o aluno, o estudante de direito, é interessante, talvez, manter uma perspectiva aberta em relação à literatura, até para ampliar a sua visão de um mundo que acaba tentando em relação ao direito, porque, talvez, esse jornalismo seguir uma linha única, por exemplo, de livros, literatura e cor, que tem uma conexão imediata com o direito, mas essa estrutura, na verdade, vai ser importante. Eu costumo dizer que tem o adivíduo a deles, que você está lendo, está vendo o texto e está tendo a perspectiva de uma outra pessoa, de uma outra realidade. Isso é importante para o jurista. Então, quando é um aluno jurídico, ele cobra algumas experiências, mas ele também perde a oportunidade de poder amassar os outros experiências de quem não é do direito, é a melhor para ele. Então, eu quero ver o que é um aluno jurídico, vamos começar aqui, então, eu vou começar especificamente com a ficção. É o livro A Nova do Cabo Ouro, História de um Amor pelo Clínio, de outubroia, do professor Vitor Rádio Rodrigues. É um aluno jurídico, é um aluno jurídico, inclusive, o roteiro de finela, não é um aluno? É, na época, estudamos o meu aluno jurídico, quando foi dano a fundo, mas era um tanto de... Os começadores começaram, então, bem, e as pessoas que estavam envolvidas no projeto, inclusive, eu, também, eu tenho que subir o outro projeto, mas tentado em dia, não é? Eu vi o que elas dão a essa história, a esse projeto. Isso não foi, na época, tão utilizada para muitos trabalhos e faculdades e tal, não é? Ele conta a visão do enviado e quando permaneça, quando se dá conta, ele está trabalhando para o crime organizado e não está detombrando o seu cliente, mas inconscientemente, ou quase inconscientemente, sendo do encontro, ele está obvio. Então, se tudo é navalha entre você defender seu cliente ou qualquer coisa, e se esse cliente se abraça uma, duas, três vezes, mas seria criminoso, de fato, a partir do momento que ele te visita, ou visita o advogado, para encontrar conselhos para os próximos crimes, então, esse foi o módulo desse livro. Então, para o lado da academia, especificamente, eu vou trocar o livro aqui, falando de um ótimo livro especificamente, que é o encerro com o tese. E, antes de estar, é uma publicação recente, mas, assim, estéticamente, eu prefiro ser encontrado, e que trabalha uma questão interessante, o encerro com o tese, e o sustento que ainda não chega na composição do curso científico. Nós vivemos um momento, um conjunto em que esse papo, no caso, o papo lá do Brasil, separa muito a respeito da necessidade do desenvolvimento da academia, da universidade, mantendo pela própria vida, mas, também, como uma espécie de reserva técnica para o desenvolvimento do país. E isso acaba levando a liberta o debate na termos despertações, nos termos de teses apresentadas, e as vivências do direito científico. Mas eu tenho um tema da questão que é apresentada, que é da possibilidade de sua representação de um trabalho científico, na academia, com a questão de um ensaio. Mas, não é nada, porque eu tenho parte da experiência do nosso despertador, para a informação de uma coisa ou da outra. O que seria exatamente um ensaio, que me parece que não teria uma pergunta horária tomada nesse caso, do que tenha acontecido. E o conditoral seria a diferença dos texos científicos que, normalmente, eles vivem. E, geralmente, é uma situação resistente, muitas vezes, do orientador e da banca. Na verdade, o livro é um ensaio, também, sobre o ensaio. Ele não depende só das traças que sejam feitas como ensaio, mas ele traz para os contos. Ele mostra a atividade da escrita da terra humana, da narrativa tão bom, criativa. Portanto, nesse ponto, esse foi o menos um dos casos que eu não conhecia. Eu conheço algum livro que trata sobre isso. Então, o ensaio, ele tem a sua função literária, porque ele aparece como uma narrativa mais assinida e ele assume até as próprias educações. Ou seja, ela não está da conclusão, ainda tudo não pode ser bom. Ele não trata das obras que, efetivamente, não influenciaram o autor. Ele, volta e meia, contaça as próprias influências biográficas que o autor coloca na tese. Então, nesse ponto, o ensaio é muito mais sem história. Mas é necessário ter defensivo também no livro, a permanência do rigor sentido. A permanência do rigor é importante porque, evidentemente, não se trata de fazer na ativação de nenhum método. no próprio método que ele tem as suas limitações. O que eu penso que foi um abandono desse problema que fizeram profundamente, nada disso. Mas, caiu um pouco na realidade de que essas limitações existem. E, por isso, daqui a algum tempo, chegar em posições extremas, pouco refletidas e, no caso do direito, bem distante da realidade. E, por isso, haveria muitas perguntas mais a fazer, mas, infelizmente, nosso senhor Sérgio Sérgio Cortado. E, por isso, eu, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui na biblioteca do Supremo Tribunal Federal e desejando boa sorte na vida acadêmica e na vida do que está com a biblioteca de participação. Muito obrigado! E, por isso, eu vou ficando esta edição de Luminura. Encontro uma foto na próxima semana em mais uma edição da Revista Eletrônica sobre Literatura aqui na TV Justiça. Gostou do programa? Então, você pode acessar o site da TV Justiça para rever as outras edições e, também, esta que a gente está acompanhando agora para o final. O site da TV Justiça é www.p2justiça.gov.br. Tchau, tchau! Tchau, tchau.